Bom, a reportagem do Jornal Poblacional foi chamada para fazer uma reportagem a respeito do concurso público da Prefeitura Municipal de Sébios. A gente vai falar com a Luana Pires de Oliveira. Luana Pires de Oliveira, né? Luana, explica pra gente o que aconteceu aqui no Colégio Juntos de Três, nesse concurso público. É uma desorganização imensa. Os alunos entraram, tiveram uma permissão para entrar na sala de aula. Após já estarem na sala de aula ou até fazendo as provas, foram retirados no maior constrangimento por não ter o cartão de identificação. Sendo que o nome dos alunos constam na porta, a inscrição consta toda na porta. Então, assim, é uma falta de desrespeito com os candidatos do concurso. Eu, como cidadã, me sinto lesada pela Prefeitura de Sébios. Uma desorganização, um concurso público, uma prefeitura que não consegue organizar um concurso público, vai conseguir administrar uma cidade? Isso é verdade. Está terrível, gente. É vergonhoso esse governo nosso atual. Então, ou seja, você foi retirado, os alunos, cerca de quantas pessoas foram retiradas? Cerca mais ou menos de umas 20 pessoas foram retiradas das salas de aulas e mais umas 30 foram impedidas de entrar na sala. Então foram mais de 50 pessoas no Brasil? São mais de 50 pessoas lesadas pela desorganização desse concurso. Exatamente, só porque não havia o cartão de identificação? Só porque não havia o cartão de identificação, sendo que todos os outros documentos estavam em mãos. Pois é, mas com a identidade entraria ou não? Com a identidade entraria. E você estava com a identidade? Todos nós estávamos com a identidade, com a nossa inscrição online. Simplesmente não tinha aqui o número da nossa inscrição, mas constava lá na porta. No momento, lá na porta constava. Tiveram alunos que já estavam terminando a prova de matemática e foram retirados. E foram retirados. Exatamente. Tá, é... Cadê a... Tem uma garota aqui, cadê ela? Você, você. Ela aqui. Fabrícia. É, você chegou a fazer a prova? Sim, eu fiz a prova de português e de matemática. Qual o seu nome? Fabrícia Pires. Fabrícia Pires, você é de Realma? Sou de Realma. Fabrícia, ou seja, você acabou... Você fez a prova e depois disseram que o seu nome não estava na lista? Não, eu preenchi a ficha da lista também, também. Eu preenchi a ficha, meu nome estava lá. Só porque eles dizem que meu nome... A inscrição não estava confirmada. E me tiraram da sala. E você fez a prova? Fiz a prova, eu fiz a prova. Minha prova foi preenchida. Você fez a prova e aí disseram pra você que não estava confirmada a sua inscrição? Foi. Mas meu nome estava lá e na ficha também. Eu preenchi meu nome na ficha e meu nome estava lá. Sim. Pera aí, pera aí. Como é que é? Nosso nome está lá na porta, lá com a identidade. Eles não deixaram a gente entrar. Qual o seu nome? Glaice. Glaice de quê? Lopes dos Santos. É de onde? Sérgio. Da cidade de Sérgio? E é a inscrição tudinho por causa do e-mail, que não consegui tirar o cartão da identificação que tem que ter, né? Pra entrar, dizem eles. E aí eu não consegui entrar. Mas meu nome está lá na porta fiscal. Olhou, meu nome pegou a minha identidade, olhou e falou que meu nome está lá. Eu vi, ela viu, confirmou, mas mandou retirar do dentro. Porque eu não tinha um cartão de identificação. Tá, e você é morador de Itapaci? É Itapaci. Qual foi a situação sua também? Não, a minha situação eu já estava, eu cheguei, meu nome já estava lá na fã, na porta já, aí já deu identidade, confirmou, tal, aí já veio pra dentro, logo já veio as provas, eu estava começando a responder, eu já estava na metade português, quando eu fui, tive que retirar da sala, porque eu não tinha o cartão de identificação. Mas a identidade estava lá? Estava tudo, tudo ok. E o seu nome estava lá também? Estava lá também, tudo lá. É só por causa desse cartão de identificação? É, só o cartão. É, realmente é, sei. Complicado, não é? E você também? É o mesmo motivo, eu entrei, fui lá na porta, a mulher pegou minha identidade, viu a identidade lá na porta, aí viu o número, descrição, meu nome, tudinho, só que na hora de fazer a prova, eles mandaram me retirar, porque disse que eu não podia me retirar, porque eu não tinha o cartão de inscrição, tinha somente aquele papel que ela acabou de mostrar. Cartão de identificação. Camil também é por mesmo motivo, pelo cartão da identificação, eles não deixaram a gente entrar, meu nome está lá na porta, está tudo, e eles não deixaram a gente entrar, a nossa indignação por isso, nós estamos aqui indignados, são mais de 50 pessoas, aqui nós estamos poucos, porque a maioria já foi embora. Indignado. Então assim, nós estamos indignados com isso, isso é uma falta de respeito com o ser humano, né? E vocês estudaram para a prova? Nós estudamos para a prova, tem pessoa que comprava a postila, a postila nem foi a primeira que a postila dizem, que não foi nem pela prefeitura que foi liberada essa postila, a gente não tem informação, porque algumas pessoas aqui falaram que nem foi liberada, mas tinha a postila sendo vendida a 35 até 40 reais aí, e cadê? Nós estamos todo mundo aqui, nós fizemos provas, teve gente que pagou boleto, eu tenho um boleto que eu paguei. Cadê o boleto? Tá ainda? Não, tá aqui comigo não, mas tá em casa e no juiz eu vou mostrar ele que eu paguei. Tá, se vocês pretende? O rapaz tem, o de Itapacita lá. Tá, esse boleto foi pago, foi quantos? O que você pagou? Paguei. 37 reais. Aqui a... 37 reais seria a inscrição? É. Ele vai botar 37 reais, ela vai lá. Tem, nossa, volta e pago 37 reais. Cadê o valor do boleto? Aqui, ó, 37 reais. 37, olha aqui, ó. 37 reais. 37 reais. 37 reais. 37 reais que não foi ganhado, gente? E a postila que não é vago a 27, 28, 28 reais na postila. 28 reais na postila. Agora, você pretende entrar? Vocês pretendem entrar na oficina? Nós entramos com a ação, vamos pedir a promotoria de sério, a promotoria do Estado, que por favor venha estar verificando as irregularidades que nós estamos achando que tem nesse concurso. Então a gente faz o apelo ao nosso promotor aqui, segunda-feira nós vamos estar lá, fazendo requerimento com ele, já registramos um BO e vamos... O BO foi registrado na Polícia Militar? O BO foi registrado na Polícia Militar. O tenente veio aqui e registrou para nós. Tenente, sei qual. Qual o nome do tenente? Você esqueci? Como que é o nome do tenente, hein? Como que é o nome do tenente que estava aqui? Enfim, foi registrado na Polícia Militar, né? Foi registrado, está lá registrado. Então está aí, o pessoal está reclamando dessa situação. Diga. A polícia pediu para o promotor ali trazer a identidade dele, ele não veio trazer a identidade dele, veio outra mulher fiscal, ela não tem nada a ver com o concurso, veio outra mulher da identidade, sendo que quem tinha que dar a identidade era o promotor que está tomando de conta de todo mundo. Ele mandou a gente sair e na hora de vir dar a identidade dele, ele não deu, não quis dar nem compareceu aqui na porta. A maior humilhação mandou a gente sair lá de dentro daquele espaço que nós estávamos ali, falou que não era para nós ficarmos nem ali dentro da área do colégio, que era para nós vir até postulantar. Você é qual, senhor? Talita. Talita? Talita de quem? Talita Silva Fralho. É de Sérios Real? Sérios. Sérios. Ok, gente. Está aí a indignação de vocês, a reclamação. E aí a justiça que vai definir. E aí a justiça vai responder, né? Quem tem razão, se nós não temos, mas nós estamos exercendo o nosso direito cidadão, que é denunciar. Certo, ok.